As três cenas mais inusitadas do mundo animal Cavalo vs Jacaré Esse cavalo sentiu que seu grupo estava ameaçado pela presença do jacaré e para a surpresa de todos que estavam por ali, o cavalo resolveu atacar. No entanto, o jacaré revida mordendo a pata dianteira do cavalo, que poderia ter sido quebrada se o réptil tivesse conseguido completar sua mordida. Leão distraído Esse leão estava passeando com seu amigo pelo recinto e por algum motivo acabou se distraindo e nem se deu conta e se aproximou demais da borda do lago. Quando deu um passo errado, acabou caindo na água. Porco destemido Um porco estava sendo transportado em um caminhão para o matadouro, quando de repente o animal resolve pular do caminhão em movimento, conseguindo se salvar de última hora.